Música Mesmo com as chuvas de verão, a represa da cidade está em estado crítico. O nível é o mais baixo dos últimos anos e as bombas de distribuição trabalham no limite a 5 meses. Isso chama a atenção das pessoas que passam, que frequentam o parque, o nível baixo da represa. Isso não está atingindo o contribuinte jundiaense, porque a gente tem um recalque do rio Atibaia, onde a gente recalca de 1.000 a 1.200 litros por segundo, que atende a cidade de Jundiaí. Segundo o presidente da DAE, a situação está sob controle. Porém, se não chover o suficiente nos próximos meses, há a possibilidade da falta de água. A gente tem uma capacidade de represaamento de 9 bilhões de litros. E uma capacidade de 3 meses de carência de chufa. Nós já estamos há 5 meses, quer dizer, 2 meses além do que do normal. Se a natureza não contribuir e continuar essa seca, não é só na cidade de Jundiaí que nós vamos ter problema. A gente já está tendo problema em Campinas, em Itu, no litoral. Quer dizer, não é um problema só de Jundiaí, é um problema da natureza, como te disse anteriormente. Para que o abastecimento não seja comprometido, o presidente da DAE pede que a população economize água. A gente sabe que o calor está excessivo e todo mundo se utiliza da água. Então, o tempo seco, a pessoa quer lavar um carro, quer jogar água na calçada, na rua, por causa de poeira, lavar um jardim. Então, a gente pede a compreensão da população para que economize, para que o nível da represa volte ao normal.